Vou pegar a nega, vai buscar a motinha, nossa senhora, fodeu, você é louco, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo tudo no dia, na verdade, até foi impossível, cara, de ir embora, louco, vai tomar uma puta, ficando impossível de ir embora, meu. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL